A Viola tá chorando, tá chorando, tá sentindo de emoção, acabou-se Virgulino, acabou-se Lampião, junto com Maria Bonita na Gruta de Angicos, nas Quebradas do Sertão. Mais um emocionante capítulo da história que está comovendo todo o público rádio ouvinte do Brasil. Aqui com o Mano Velho Mano Novo, hoje o capítulo 49. Prepare o seu coração para as coisas que o Mano Novo vai contar. Capítulo 49. Deus proteja os vaqueiros que estão se acordando, os primeiros raios solares lá na serra apontando. A vacada tá no pasto, trancada lá no curral, a bezerrada tá berrando. A vacada tá no pasto, trancada lá no curral, a bezerrada tá berrando. É, o sol era castigante e causticante, Mano Velho. Sim, Mano Novo. Escangotados, muitos deles, muitos cangaceiros, rolavam pelo chão, a mão fechada contra o sol, implorando a piedade da providência. Água. Água. Minha boca tá seca. Minha boca está seca, quero água. Minha língua, que nem língua de papagaio. Seca. Secazinha. Era quase meio-dia, quando o bando de corisco avistou ao longo do caminho seis guias da volante, Mano Velho. Chegava a hora da decisão, aquela hora crucial. Os soldados vinham, debruçados sobre a terra, cheirando as passadas dos cangaceiros como cachorros de faro, verificando cada cipó amassado, cada traço que denunciasse a rota dos bandidos fugitivos de Lampião. Parejadores! Curisco preparou a emboscada. Listo, Mano Velho. Sim, Mano Novo. O Diabo Louro era um mestre consumado. Era um gato. Com dois assovios e... Dispôs os seus cabras dentro do mato. Verdadeiras cascavéis enrodilhadas atrás das pedras. Não quero nem respiração. Todo mundo agachado em posição de bala. Os macacos devem ser pegados de surpresa. Ordenou o Diabo Louro. O Diabo Louro, Mano Velho. Em poucos minutos... Sim, Mano Novo. Surgiu na curva do caminho... Na curva do caminho. O primeiro rastejador da volante. Ele vinha de cabeça baixa, olhando a terra à procura de pegadas, Mano Velho. Pegadas, eu quero pegadas. 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 Um tiro certeiro, Mano Velho. Um tiro certeiro. Pegou o cabra bem no meio dos olhos, Mano Velho. Armaria, 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 armaria. Arrancou a cabeça. Você tem que arrancar a cabeça, né, Mano Velho? Foi um canhão. Foi um canhão. Tiro de canhão. Olha o maria aí. O cabra Ventania. Hã. Autor do tiro berrou. Berrou. Um já foi para as profundas dos infernos. Agora vamos em cima dos outros. Eita. O Corisco pediu muita calma. Calma. Calma, calma, calma. Calma, negrada. Cala a boca, Ventania. Temos de agarrar pelo menos um macaco vivo. Menos um. A esta altura, Mano Velho. Diga, Mano Velho. Os outros cinco rastejadores da tropa surpreendida. Sim. Fizeram-se. Hã. Ao mato. Ao mato. Procurando cobertura. Ave Maria. Sabiam. Sim. Eles sabiam, Mano Velho. Sabiam mesmo. Que tinham caído numa cilada. Hã. E era preciso, naquele momento. Era preciso. Organizar o combate. Nas quebradas do Certa. E um tiro, Mano Velho. Um tiro. Derrubou. Hã. O primeiro cabra, Mano Velho. Armarei. Hã. A bala comendo solta. A bala comendo solta. Sim, Mano Novo. Mas a operação era suicida. Era suicida. Amanhã mais emoções. Sim, Mano Novo. Nas quebradas do Certa. A bala comendo solta, galera. Aqui. Armarei. As refregas de Lampião. Baixa a cabeça. Seu lugar tenente, Curisco. Um canhão comendo solto no ovo do mundo. E amanhã. No quinquagésimo capítulo. Mais emoção. Dos tiroteios nas quebradas. Com Curisco. Com ventania. E Lampião. Nas quebradas do sertão. Deus proteja os vaqueiros que estão se acordando. Os primeiros raios solares lá na serra apontando. A vacada tá no pasto, trancada lá no curral. A bezerrada tava errando. A vacada tá no pasto, trancada lá no curral. A bezerrada tava errando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí